Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crêndito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre 1, 2, 3 milha, fim da linha para os milheiros. E aí, como que anda as vendas de milhas para Hot Milhas e suas parceiras? Deu uma brecada, né? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Só um segundinho. Quem me segue aqui no canal sabe que eu sou apreciador de café, né? Eu adoro café, então tem que dar aquela paradinha para dar aquela esfriada e fazer uma reflexão legal. Principalmente com esse assunto que é muito importante, que é milhas, né? Bem, quem me segue aqui, nós temos hoje mais de 7 anos de canal Alta Renda Cartões no YouTube. E desde quando o canal nasceu, a nossa essência foi sempre trazer o melhor conteúdo, né? De cartões, bancos, a proposta de investimentos, educação financeira para com os nossos clientes, seguidores, membros do canal. E desde então, até então chegar à pandemia, não se falava tanto de milhas, de viagens, como agora, né? Explodiu. Então, durante a pandemia, você ficando em casa, buscava conteúdos e queria aprender um pouco mais sobre o conteúdo de milhas e pontos. Então, começamos a trabalhar também este assunto para a turma, a galera que não conhecia sobre este assunto. E diante disso, milhares de outros conteúdos também referentes a milhas espalharam-se pela internet e assim, vendas de cursos, orientação de como vender milhas, comprar milhas, grupos paralelos onde você pode fazer uma venda de milhas a esse grupo de terceiros que você pode trabalhar as suas milhas como se fosse uma feira clandestina. E aí, ocorreu que surge também plataformas de compra e venda de milhas, no caso, a 1, 2, 3 milhas com a Hot Milhas se uniram, então viraram a mesma empresa, e mais a Novo, que é uma outra empresa de investimentos, e a Hot Milhas, que eles falam que eles estão paralelo à empresa, mas eles dependem do fluxo de caixa da empresa, então, também entrou no jogo, né? E como vocês sabem, houve uma explosão, no caso, venda de milhas, então o pessoal começou a fazer cursos orientando que você vendesse milhas para fazer renda extra, que milhas é dinheiro, e realmente é, e muita gente não se atentou aos detalhes, né? Devido àquele anseio de querer levar vantagem, acabou que não tomou cuidado, né? Com um dos pontos mais importantes, que é a educação financeira. E principalmente com os seus dados cadastrais. E aqui no canal eu fiz alguns vídeos explicando, orientando nas lives diárias, vídeos diários, orientando e explicando que nós não concordamos com a venda de milhas, por motivo X, Y, Z, que vocês que me seguem já sabem. Portanto, a 123 Milhas, ela, no dia 18 de agosto, anunciou que os clientes que compraram milhas, compraram passagens promo ou flex, eles não emitiriam passagens para esse pessoal que compraram as passagens. Essas passagens foram compradas no cartão de crédito, de alguma forma, dos seus clientes, que talvez não sabiam que a 123 Milhas emitiu passagens aéreas com milhas compradas da Hot Milhas, ou seja, existem os intercessores, existem as pessoas que vendem as suas milhas para a Hot Milhas, a Hot Milha se aposta, então, da conta e vende as passagens para 1, 2, 3 Milhas com as milhas que foram compradas. Então, você comprou a passagem da 1, 2, 3 Milhas e não sabe que ela veio de milhas que foram vendidas. Só que aquela pessoa que vendeu as milhas, ela é proprietária da conta, então, em algum momento, essa pessoa vai ter acesso a saber que você vendeu as milhas, que você comprou a passagem da 1, 2, 3 Milhas pelas milhas dele. Então, só para você entender o tamanho do círculo que acontece. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas venderam milhas para a Hot Milhas. E a 1, 2, 3 Milhas anunciou que não emitiria as passagens para essas pessoas. Então, houve um bloqueio. O fluxo do caixa da 1, 2, 3 Milhas que compõe as suas empresas. E aí, a Hot Milhas começou a atrasar os pagamentos das pessoas que venderam milhas. Por outro lado, a Hot Milhas também entrou, junto com a 1, 2, 3 Milhas, com uma recuperação judicial. Bloquearam, então, as operações de pagamentos dessas pessoas, os credores. E aí, os milheiros que venderam milhas para a Hot Milhas estão sem receber o seu dinheiro. Só que o pior está por vir, que muitos de vocês que estão me assistindo aqui agora, não sabem que essas pessoas que venderam milhas para a Hot Milhas, não só ganham milhas com cartão de crédito, shoppings, estacionamento de gasolina, estacionamento, combustível, parque, show, teatro e muito mais, Também compraram milhas no cartão de crédito, acreditando que no dia tal iria receber. Então, você imagina. Uma pessoa comprou 150 mil milhas da Smiles, ao custo de R$15,90, R$16,10. E vende para a Hot Milhas, pelo valor de R$21,00. Entre esse valor que comprou as milhas, a venda para a Hot Milhas é o lucro que ele tem, dessa conversão de valores das milhas pelo dinheiro que foi vendido para a Hot Milhas. Então, vamos pegar R$16,10 para R$21,00, esse é de cada milha, de cada mil milhas, é a diferença que ele ganhou. Então, mil milhas a R$16,10 para R$21,00 que a Hot Milhas comprou. O que acontece? Quanto é um volume muito grande, então a pessoa pode lucrar em mil, dois mil reais, R$3.000,00, R$4.000,00, R$5.000,00, R$40.000,00, R$60.000,00 numa venda de milhas. Diferente, lógico, o volume total ele receberia esse valor, mas o lucro seria de R$4.000,00, R$5.000,00 na tacada de venda de milhas. E o que acontece? A Hot Milhas não vai pagar. Não está pagando. Só que essas pessoas compraram milhas do cartão de crédito. E o cartão de crédito não vai dar prazo por causa desse problema que há um, dois, três milhas. Ou seja, a fatura vai chegar. Só que o pior de tudo é que essas pessoas, a maioria, comprou à vista, acreditando que em 30 dias receberia da Hot Milhas. A fatura não é seu. O dinheiro não caiu. O que acontece com essa pessoa? Ela faz um empréstimo. Ela não paga. Ela vai para o SPC. Ela é protestada. E aí chega, então, pra essas pessoas, o fim das milhas. A impressão que dá pra essas pessoas que perderam a conta, perderam os cartões e que estão no SPC, é que foi a pior coisa que ele fez na vida dele até o momento. Só que, só pra você ter uma ideia, quando você vende milhas pra Hot Milhas e as outras coligadas do mesmo nível que da Hot Milhas, você é obrigado a passar os seus dados pessoais. RG, CPF, senha, e-mail, senha de saque. A Hot Milhas te aposta da sua conta. E você, então, é como se estivesse dando um cheque em branco pra Hot Milhas. Quando você assume o risco de vender milhas pra Hot Milhas e as outras empresas, você está ciente do risco que você está correndo. Sem contar a possibilidade de você perder a sua conta da Smiles, da Latam e da Azul. Porque eles estão cancelando contas a rodo de clientes. Só que aquela vontade de querer ganhar dinheiro, simples, sentado, em casa, vendendo milhas, num piscar de olhos, como é vendido pra vocês pelos cursos, vocês acabam acreditando nisso daí. E um detalhe foi crucial pra essas pessoas que perderam as suas contas, não receberam dinheiro e estão atrasados. O detalhe mais simples. O cuidado, o zelo com a sua saúde financeira. Os dados pessoais. Nunca se viu no Brasil tantos comerciais, tantas informações em todas as plataformas para que você não passe a sua senha pessoal para terceiros. E esse descuido de passar a senha em vender as milhas foi o ponto principal onde você está agora nesta situação. É o fim dos milheiros? Por ora sim. Para esses milheiros que estão dependendo da situação da Hot Milhas, chegou ao fim pra vocês. Agora, aqueles outros milheiros que têm outros recursos e não dependem apenas dessa venda e não de um ou dois ou três cartões, pra eles estão tranquilos. Porque primeiramente, a maioria deles provavelmente não vende pra Hot Milhas. Vende nos grupos paralelos entre si. E correndo o risco apenas de ser bloqueado pelas empresas de companhias aéreas. Agora, esses outros que venderam para Hot Milhas e estão dependendo da Hot Milhas, aí sim, pra alguns, é o fim. Porque uma grande maioria vão perder o cartão de crédito. Porque só pra vocês terem uma ideia, em apenas um dia eu recebi 230 e-mails referente a 1, 2, 3 milhas. Desses, a maioria estavam com o cartão atrasado há dois meses. Geralmente, o banco cancela o cartão com 35, 40 dias. O cara já está há dois meses. A Hot Milhas só vai pagar depois que acabar o processo de recuperação judicial. Ou seja, o cartão está condenado. Essas pessoas que conseguiram o melhor cartão, lutaram pra ter esse cartão, vai perder e provavelmente nunca mais terá esse cartão de volta. Esse foi uma sacada que você fez, uma jogada, que pode levar você à ruína, à destruição da sua vida financeira, pelo um simples valor que você queria receber vendendo milhas. E levando em consideração o que nós acabamos de dizer, que as companhias aéreas não concordam com isso, não aceitam essa prática de venda de milhas. Por isso, eu estou aqui falando pra vocês que caso vocês não tenham entrado nessa, continue nessa jogada de usar as milhas adequadamente para viajar, curtir, usufruir das milhas, dos pontos para trocar por produtos, viagens, passeios, turismo, não a prática de venda de milhas. Que aí você não estaria, você não vai entrar nesta situação que entrou essa outra turma. Espero que vocês tenham entendido. A situação da Hot Milhas, 1, 2, 3 Milhas e das suas coligadas é bastante preocupante. Hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ela não deu autorização para que os irmãos do grupo 1, 2, 3 Milhas tivessem a conta protegida, ou seja, eles deixaram que a conta dos irmãos do 1, 2, 3 Milhas, Hot Milhas, dono das empresas, tivesse o sigilo quebrado. Então, eles vão acessar as contas dos irmãos, pessoa física, acessaram a conta da jurídica, estão bloqueando as contas deles. Então, cada vez mais, o funil, ele vai se afunilando cada vez mais, deixando mais preocupado as pessoas, mais preocupante para as pessoas que fizeram essas operações com esse grupo. Vamos aguardar mais informações, eu vou trazendo atualizado para vocês, mas, neste momento, para alguns, é o fim dos milheiros. Para alguns e para outros, continuam a operação, como eu falei para vocês, no seu momento oportuno de venda aos seus grupos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é para a Tereza Cristina, um grande abraço. Silvia Santos, um grande abraço. Marina Rodrigues, um grande abraço. Edna Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.